Não esquece, vamos na manha e ninguém se machuca Entrar, pegar o Edler e sair In and out Vamos nessa Agora não tem volta Não tem mais volta Uau Mano, pior que no museu da espionagem tinha uns equipamentos bem desse tipo Era tudo coisas comuns, só que com modificações Tô contigo A coisa tá feia, tem vários deles e reféns também Cuidado Tem gente na sala, sua esquerda O silenciador pode ser útil Por favor, eu tô falando a verdade Eu sou só um analista Cuidado, case Assim que eu gosto, continua Será que tem coisinhas pra pegar aqui? Aqui 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 Ficam onde sentar, se tem acompanhamento Você tem companhia Muito furtivo Já tá achado, meu brother Insira os números e aperte a tecla de desbloqueio para testar as possíveis combinações O registro de codificação indica se o número está na posição correta, errada ou não deve ser utilizado É o Worldo Manja o Worldo Tá, vamos testar então 6, 8, 5, 2 Ah, não, peraí Vamos usar a luz negra primeiro para começar, né? Peraí Tá, cancela aqui Eu ia fazer que nem a gente faz com o Worldo, mas Tem os números pré-determinados, na verdade, por causa da luz negra Vamos ver Tá Errei todas as posições Meu Deus do céu 3, 4 Não, 9, 4 2, 3 Meu Deus, errei de novo Tá, então isso sobra 2 3 9, 4 Ué? Não é possível, cara Não é possível, cara Não é possível, cara Tá, sobrou só uma alternativa, né? Deixa eu ver 3 9 4 2 Meu Deus, cara Que azar, mano Vocês viram? Se hoje eu tivesse feito o Worldo É, não tinha como errar A última alternativa que sobrou, tá ligado? Eu joguei o jogo como ele deve ser jogado Mas deu muito azar, mano Que loucura É, era o mais difícil Exatamente O mais difícil é fazer o que eu fiz, cara Peguei a conquista de fazer o rolê sem ser detectado Eu tô na porta, Case Esperando você Deixa eu ver É, doer É Tem uma throwing knife aqui, mano Agora sim É treta, mano Eu tô no Ó Ops. My bad. Aí é foda também. Pô, mano. Um por um, integral, cara. Porra, isso que é porta. E o Adler tá do outro lado. Félix destruindo o quadro de energia e as travas abrem, é isso? Se a planta que eu consultei estiver certa, sim. Então vamos ver se o seu brinquedinho dá conta do recado. Usa o tal carro-bomba, Kex. Você botou alguma coisa interessante nesse carrinho? Eu instalei um taser de curto alcance. Não é muito forte, mas pode derrubar a gente. Esse aí é mais Rainbow Six. Na cela, eles ainda vão demorar muito? Eu não sei, mas tem coisa acontecendo na frente. Alguém vai. Ali vai derrubar a gente depois da vez. Rainbow Six. O que foi isso? Acho que tem rato nesse lugar. Nossa, que saudades do early Rainbow Six, mano. Dos primeiros meses. Era muito divertido, cara. De vez em quando a Ubisoft... Ah, não. Ah, para. Ah, é curto alcance. Tá, beleza. De vez em quando a Ubisoft manda umas pérolas. Não tem como mentir, né? Deu ruim. É, eu não devia ter... Deixado os caras me detectarem ali. Passou o batido. O quadro de inertia fica lá na parede, à direita da porta. Procura uma luz vermelha. Passar por dentro. Vai, 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 vai. Oh, 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 oh. Ixi, cercadíssimo, cercadíssimo. Acha ele. Vai checar e depois avisa. Carregado. O que é que você achou? Nada. Copiado. Continuem normalmente. Olho aberto. Entendido. Não ouviu nada, filha da puta. Sai daqui. Não ouviu nada, filha da puta. Acho que tá safe. Vou me enfiar aqui primeiro. Ai, meu Deus. O cara quase me viu. Deixa ele me perder. Deixa ele também. Se achar alguma coisa, minha vida. Viu alguma coisa? Tá seguro aqui. Tudo certo aqui. Vamos voltar. Positivo. Explode o quadro de energia. Me ajuda aqui. Caralho. Vai, vai, vai. Tem mais ninguém. Vambora. Bora, areia bijada. Boa. Agora saiam daí. Rápido. A gente tem companhia aqui. Ótimo. Pronto pra ir? A gente tem companhia. Quando vão largar essa frase, mano? Mas tudo bem. A gente tá numa trama de clichês. Tá perdoado. Eles estão por toda a estação. Estão procurando vocês. E agora? Tudo do elevador é a única saída. Tem reforço e carona esperando a gente. Que porra é essa? O que é esse, cara? Ele é do Panteão. O soldado... Caralho, o cara é pica. Oh. Oh! Esse hit sound. Pop, pop, pop. Ah, que isso? Nossa, hit kill, tio. Do Neida, mano. O resto. Desce, cara. Vindo pra cobertura. Rapidando armadilho. Vou botar as pracas aqui, mano. Não, não. Que máquina, caralho. Placas. Placas. Aqui, ó. É que eu apertei o número 4. Não adianta fugir agora. Faca teleguiada? Eu não tenho faca teleguiada, mano. Tenho? Eu tenho! Que? Calma lá. Como é que é? Ah, tá, 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 tá. Mano, eu tava pensando em alguma coisa tipo Batman Arkham. Ela deve ir na direção do inimigo, só. Meio que automaticamente. Esse taco aí, na moral. Tá, 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 tá. Continua vazando. Inimigos no escritório. Ah, nem teleguiou. Tô mal no cu. Cuidado, fragmentação. Atacando. Out. Deixa a vida voltar. Não tem colete aqui. Até agora a faca não foi onde eu queria que fosse, mano. Ass off. Não tem olá. Não tem olá. Amém. Até agora ó. Pô, Marshall, você tá todo azul aí, mano. Aí é complicado mesmo. Ah, que droga. Tem que tomar cuidado nessa dificuldade. Aí, dois tiros, pá. Morreu. Ah, tem que segurar a facosa. Ah, é que nem o Batman mesmo. Bam. Porra, Adler. Na moral, mano. Vou lançar daqui agora. Me protege, desgraçado. Eu... É E pra detonar. Eu apertei... Eu apertei o botão do mouse, mas... Era E. Por isso que eu não detonei ali antes. Vou lançar mais uma. É, mano. As viagens do COD. Inimigos no escritório. O que é isso? Calma. Nossa, tô muito morto. Tô dando uns pre-fire. Nossa, mãe do céu. Vidro na prova de balas, pelo jeito. Não, não, não. Aí, aí. O Marshall chega lá do nada, mano. Nossa, tá muito exposto aqui, mano. Não tem colete, cara. Eu passo pelos lugares e não tem colete no chão. Ah, desde aqui. Nossa, aí trollou, mano. Pelo amor. Por isso que eu não jogo no veterano, mano. Bosta. Morri. Por isso que eu não jogo no veterano. Deus me livre, Deus me livre. Casca grossa tá bom. Já tá ótimo. Ah, ótimo. Inimigos no escritório. Inimigos no escritório. Inimigos no escritório. É meio, né? É meio demorada essa faca. Podia dar pra dar uma acelerada. Pô, a faca já é teleguiada aqui. O que mais tu quer, né, mano? Puta que pariu! Eu tô no World at War! Na moral. Inimigos no escritório. Isso é COD clássico mesmo, mano. Foda-se! Pegar uma blindagem que eu vi aqui. Beleza. Dá uma limpada aqui antes, mano. Tem uma falsa avançada aqui. Eu vou por outro caminho. 20 segundos pra explodir a sua porra dessa granada, mano. Da hora que o Edler já tá lá avançadão, né? Imortal, filha da puta. Não tem um coletinho pra nós aqui não, mano. Não tem nada. 18 metros. Suave. Corro ou não corro? Pô, eu tava quase lá, mano. Que ódio. Chegou o Juggernaut. Juggernaut. Acabem com eles. Nossa. Ai, ai, ai. Não deu pra controlar. Não. Vamos ver agora. Nossa, é ruim. É ruim. É ruim de controlar. É ruim. É ruim. Não dá. Não vira mais que isso. Tudo bem. Agora vai. Mano, destruiu o Juggernaut, cara. Caralho, demoliu o Juggernaut, a faquinha, cara. Cuidado de atira. Ai, meu Deus, cara. Mano, só o COD usa F pra interagir, cara. É difícil. É difícil de se acostumar, cara. Porra. Todo jogo usa E pra interagir. A porra do COD usa E pra lançar granada letal. E pior que, tipo, eu prefiro mudar o bagulho. Eu prefiro mudar pro G a granada letal. Só que daí tem que mudar um monte de outras coisas. Eu já tinha mudado a granada pro G antes. Daí esculhambou todo o resto. É que tem que parar pra fazer isso em off. F. Vai, porra. Terceiro é mais fácil. Toma. Ô, pera. Para um pouquinho, para um pouquinho. Essa tecnologia aí. Existe na vida real? Porque essa aí é interessante, mano. Essa aí eu acho da hora. Tu vê grapple hook, tipo da Ada, aquilo não existe na vida real. Tipo, não daquela forma. Imagina só um gancho que tu atira, ele engata em algum lugar e te puxa que nem um boneco. Mano, destrói o braço da pessoa, tá ligado? Quebra o ombro dela. Arrebenta com a pessoa, tá ligado? Agora, existe um grapple hook que tu dá um tiro. É desse tamanho o bagulho. É um canhão. Serve pra lançar o gancho lá. Mas só engata o gancho e faz a cordinha. Tu tem que subir na raça a cordinha. Agora, essa tecnologia do elevador aqui. Será que ela existe de verdade? Tamo quase lá. Uma puta que pariu! Pera, pera, pera. Calma lá. Deixa eu me explicar, galera. Eu achei que era pra apertar F quando chegasse no círculo. Ok? Me enganei. Pelo jeito é pra apertar F a qualquer momento. Porque quando chegou no círculo, durou um milissegundo. Não, não, não. Eu não botei... Eu não apertei o botão errado. Eu não apertei. Eu apertei F. Porra, mano. Ah, é segurar o F, mano. Eu achei que era pra quando chegasse no círculo. Eu não apertei. Eu não apertei. Eu peguei. Ser mais pesado do que parece. Valeu. Tomara que tenha um plano B. Mesmo que o plano A... Subir. Mas pela rota alternativa. Vamos de uma vez. Você disse que tinha reforço antes. Quem seria louco o bastante pra se meter numa coisa dessas? Só a gente boa. Imagino. Contato. O que os caras tão usando o carrinho contra nós, mano? Pô, quer ensinar o padre a rezar missa, caralho? Me ajuda. Olha aqui, preteu. Aqui, ó. Prende aqui, ó, mano. Puta que pariu. Não vai dar tempo, mano. Ah, eles vão tancar. Foda-se. É, não vira quase nada. É só pra guiar pra cima e pra baixo, praticamente. Sim, é igualzinho ao do Batman. Na real, me admira que... Poucos jogos fizeram essa mecânica. Poucos jogos copiaram o Batarangue, mano. Não tem muito aí. Olha o Loujinho disfarçado, galera. Caralho, Clegane. Passei no fogo, mano. Caralho, Clegane. Avança! Acabou a faquinha, a tela guiada. Acabou a faquinha. Falta pouco. Vamos! Seve, estamos prontos para ir. Qual o plano? Merda! Tem polícia para todo lado por aqui. Não dá para chegar aí. Mas que porra! Já viram fugindo do inferno? Já. Ele não fugiu. A gente vai. Se não for na bala, vai ser na moto. Simples assim, hein? Simples assim. Uhul! Já viram o filme Torque? Já fez coisa parecida antes? Não. Mas eu não estou vendo outra opção. É um filme de moto. É tipo Velozes e Furiosos, só que de moto. Horrível. Se prepara! Ae, pente infinito! Eu estava dando um tiro nela. Ai, Quick Time Events. Pô, mano. Estava imerso na cena. Ai, Quick Time Events. Simples assim. Pô, Quick Time Events. Já teria... Mano, devia ter ficado em 2012. Porra, na moral, mano. Não. Mas eu não estou vendo outra opção. E minhas balas estão acabando. Se prepara! Banqueão, 10 horas! Me dá cobertura! Banqueão, 10 horas! 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 Mente descretos, hein? Se a gente tiver emprego, não tem mais... Aqui é a Herald. Não foi a gente. Troy? Eles chegaram antes que a gente conseguisse fugir. Quebrando tudo. Porra, Troy, tá falando da estação do Capitólio? Tá tudo uma loucura por aqui. Que merda aconteceu? A gente resgatou o Wedler. Vocês invadiram uma base da CIA pra libertar o Russell Wedler? Vocês estão malucos, é? Tem coisa muito errada, Jayden. Coisa grande. Tá, o Wedler tá certo. A agência tá comprometida. Você tem certeza que não é o Wedler? Não, mas os caras lá da base secreta... Eles não eram amigos dele. Que caras? Foi o Panteão. O mesmo grupo que apareceu do nada lá no White. Não tem como eles terem descoberto sobre a base secreta, a não ser que alguém de dentro da CIA tivesse falado. Alguém importante. O Livingstone? Talvez. Olha, Troy. Eles estão incriminando vocês. Todos vocês. Woods, Casey, Edler. Vocês estão na lista dos mais procurados da Interpol. É óbvio que é essa a mulher. Tô sabendo. Eu posso ajudar. Não, é melhor você ficar longe de qualquer suspeita. Não vai ajudar em nada aqui, Troy. Quer ajudar? Então pesquisa. Sobre o Livingstone. Tá, eu vou ver o que dá pra fazer. Valeu. E Jayden? Sim. Não confia em ninguém. Trust nobody. Parei. Ó o Madeiras. Tá com a faixinha. Já tomei minha decisão. Você vai ficar. Quero você aqui com o Felix Woods. Bom. Se você não vai mudar de ideia, eu não vou ficar aqui parada. Tô saindo. Deixa ela aí. Continuando. Ender, isso foi tudo que o Alaui disse? Antes de você matar ele. Agora tá no meu mundo, Marshall. Vai ter que aprender rápido. Então fala. O Alaui sabia que o Panteão tinha gente no Iraque. Era uma troca de tecnologias com o Saddam Hussein. O Panteão ganhou cobertura e recursos e o Hussein acesso a uma arma experimental. Mas o Alaui não sabia que arma era? Não. Só que chamam de Uberso. 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 E ela tá no Iraque agora? Teoricamente. O Alaui disse que estavam levando pra um palácio isolado. Vão fazer uma demonstração num bunker subterrâneo. O Hussein é conhecido por colecionar palácios. Só nesse mapa já tem vários. O Alaui sabia qual era o certo? Sim. Esse aqui. Vamos dar uma pesquisada, então. Quando o plano estiver pronto, a gente pode ir. Dispensados. Que beleza. Aproveita, trouxe pra você. Imaginei. Você nunca fuma os de marca vagabunda. Como consegue fumar isso? Bom, se tem hora pra ser mão de vaca, é agora. E aí? Sim. Olha, eu sei que você chamou a gente pra esse lugar com seu jeitinho Adler de ser. Eu sei que foi você que achou aqui. Mas não me importa. Como assim? O que me importa, o que preciso que você entenda é que essa é minha equipe. Você precisa mais de nós do que nós de você. Nós tiramos você da base secreta e eu só preciso estalar os dedos pra você voltar. Pra resumir, isso é um estranho pra mim. Só conheço a sua reputação e ela não é boa, Adler. Não precisa confiar em mim, Marshall. Mas se confiar, vai ser melhor pra você e sua equipe. Quem decide sou eu. Uh, machões. Continuem. Tá bem divertido. Por sinal, Adler, ainda tô esperando me pagar. Eu tinha uma grana no andar de cima pra você, mas parece que me roubaram nas minhas férias. Ah, você emprestou pra gente. Só esqueci de avisar. Surpresa. Acho que a gente só precisa de um tempo pra se entender. Vamos ter muito no Iraque. Você leu a minha mente. Mano, o que vocês acham? Eu gosto, eu particularmente gosto... Quando o jogo te dá liberdade pra ficar livre assim na cutscene, que nem acontece aqui. Acho interessante. Tu vai lá ver a cara de quem tu quer ver. Todos os personagens, eles tiveram alguma animação bolada. Tu pode escolher o ângulo que tu quer. Ver a conversa da galera. Ao invés de uma cutscene, que sempre vai ser a mesma coisa assim, tu... Enfim, tu não tem opção. Acho interessante. Mas é importante, nesse caso, que o jogo faça uma animação legal pra cada personagem e não deixe eles estáticos, sabe? Um na frente do outro falando. Aqui sim, teve uma animação bonita, assim. Cada um falando alguma coisa assim, fazendo gestos diferentes e tal. Hoje em dia, tem que ser assim, né? Não pode ser os bonecos duraço. É, o Half-Life é assim. Pô, exatamente. Exatamente. Eu lembro do Half-Life ser assim. Eu não sei se começou pelo 1, mas o 2 tem muito disso mesmo. É que cutscene o tempo inteiro também enjoa, né, mano? Pô, tu não quer ver filminho o tempo inteiro, sabe? Só que tem algumas limitações esse método. Por exemplo, só funciona se não tiver interação com o protagonista. Muita interação, eu quero dizer. Tipo, não vai funcionar num, sei lá, num Uncharted da vida. Tu não pode ter liberdade numa cutscene do Uncharted. Porque tem muita interação com o teu personagem e tal. Ele precisa seguir uma sequência de animações pré-estabelecidas e tal. Então depende do jogo. Funciona pra personagem mudo, né? Funcionou pro Half-Life, por exemplo. Só um pensamento aqui. Pô, tá bem bonito o cenário aqui, cara. Tá bem bonito. Tô gostando. Por enquanto, tô curtindo o jogo, cara. Não é só galeria de tiro. Tô achando interessante. Vamos construir alguma coisa nova lá agora. Agora, pra uns bem, já foi. Vamos agora construir Gear Station. Tô, tá bom. Vamos ver. Depois eu falo com eles. Eu conheço cada palmo desse chão. É só me mostrar qual é a direção. O meu... Cara, que barulho foi esse? O meu sogro era caminhoneiro. E eu lembro que a Gabi falava que... Ele achava uma pataquada o Carga Pesada. Sabe? Ele achava ridículo. Eu sempre achei isso engraçado, tá ligado? Tipo, às vezes tu... Tu espera que alguém da profissão vai curtir o tipo de conteúdo, né? Daí com o meu sogro, no caso, era o contrário. Ele não gostava do Carga Pesada. Tá, vamos ver. Adrenalina, faca, tela guiada. Ô, louco. 50% a mais de dano de explosivo. Já tá forte pra caralho, mano. Sobrecarregado. Interruptor. Carregue mais um de cada equipamento utilizável. Vou pegar esse aqui. Aumento total de espaço de habilidade para dois. Capacidade de reserva para... Não, já vamos upar isso pro máximo já. Esse aqui também, vai. Nossa, já gastei a grana. Caralho. Ah, a gente pode alternar rápido. Bom, bom. Aí sim, COD. Tem mais coisa aqui também. É, tem um monte de coisa, na verdade. Caralho, tem... Uh! Tem coisas pra liberar pro multiplayer. Olha aí. Tem coisas pra liberar pro multiplayer. Mas, ô, bem legal. Tô gostando da... Dos cenários do jogo e tal. É um COD bem diferente mesmo, mano. Tipo... Esse negócio do HQ. Já foi explorado em CODs anteriores. Esse negócio de HQ e tal. Briefing das missões. Uma coisa que... Na minha opinião, o COD tem que largar de mão. Nas campanhas. É Intel. É briefing passando com... Gráficos... Infográficos. E letrinhas. E mapas. Mano, chega disso, tá ligado? Chega. Eu gostei que o jogo não tem isso. Sabe? É muito batido, mano. É muito... Sabe? Eu gosto que aqui as missões começam e já tá direto na campanha e tal. No máximo uma cutscenezinha na frente e tal. Mas aquele negócio de infográficos passando e mapas interativos e fotos. Sabe? Por mim, não precisa mais fazer aquilo, tá ligado? Já tá... Saturado pra caralho. Não. Teve nesse jogo? Sim, teve em um momento ou outro. Mas... Mas não é o tempo inteiro, assim. A cada missão que passa, assim. Tu vê dois minutos disso, tá ligado? Tchau. 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 Tchau.